É, tinha que ter 1.612 dupla, acho que vem sim. Cara, quer quebrar o jogo e botar uma arma dessa dupla? Vai acabar com o joguinho. Fazer uma Feral depois. Fazer uma Feral depois. Obrigado, obrigado pelas manas, galera. Ficar com a R e com ela. Demora, se eu tivesse uma R e eu deritava para deitar o cara. Fiz matar o cara de pistola de longe e não deu. Mas que ela é radiada? Aí fica difícil, né? Imagina a R net dupla ia ser quebrada igual a zona. Ah, é verdade, pô. Valeu, Brutal. Valeu, Donald Duck. Obrigado aí, família. Onde é isso? Onde é isso? Onde é isso? é quase pronto Fala ele! Fala a lona! É, a cauta top! Bora! Fala, Sil! Beleza, mano? Parece que ninguém tá usando o kit médico, a classe médico, mas às vezes eu jogo, mano. Vou pegar o drop. Caraca, agora eu fiquei de bobeira. É... a pistola usando munição de sniper, tá ligado? É, carregador de sniper. Beleza. A airdrop está vindo. Essa rugzinha aqui. Não é ideia da, né? Não é ideia da, né? Ah, eu fiquei sem. Desceu. A airdrop está vindo. E aí Encagem a inimiga! Um, eu estou. Encagem a inimiga! Encagem a inimiga! Ah, pegou o helicóptero, mano. Ai, pegou pra pôr... É um vacilão, mano. Não. Pegue a dog tag, e help a- Deve ter alvo e entregue. Dog tags have been scanned successfully. Your teammate will return to the battle when the next revised flight arrives. Vou esmagar na caixa, velho Ó Ah, mano Ah, percebi que o celular tivesse caído, velho Tomei um susto Bora Preciso de carregador Meu Deus Tomei um susto 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 Será que não é bug não? Não. Nunca vi isso aí não. Alguém tem carregador estendido de sniper aí? Ele é lá no meu loot lá. Tem um não, carregador estendido. Rostinho. O loot vai apertar a caixa. Sai, 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 tira a mão do loot. Vai caçar outro loot, pô. Não tô sem nada. Ah, se vira. Já caiu. Pode estar atento, tá ligado, hein? Foi pra safe, vamos pegar esse helicópter aqui, vamos pra safe, vamos pra safe. Subir rápido, mano. Peraí, amor, vou ver, tá? Ó, dois malandos aqui. Subir aqui, ó. Porra, não. Vem, 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 vem. Batei. Batei. Terno. O terminal está quase preparado. O airdrop está chegando. O airdrop está chegando. O airdrop está chegando em um minuto. A última revista vai chegar em um minuto. Tô trocando Snipe aqui, ó Tô trocando Snipe aqui Tô trocando Snipe aqui Meu Deus, não pego esse tiro Ele levou uma Ah, Nex, beleza? Desculpa, eu não vi seu comentário aí Vou cercar esse malandro aqui, ó Vou beber minha, olha aí, mano Vamos lá, Nex, beleza? 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 Vai ser pra cima do cara, não vi, quer ver? Caraca, o maluque é rápido, hein? Vou tá de ninja, mano Que isso, mano? Cadê o malandro? O malandro? O malandro tava aqui agora? O malandro tava aqui agora Porra, 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 maluco Meu amigo O malandro tava aqui agora? 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 O malandro tava aqui agora?